Olá, preciosos e preciosos do canal! Eu estou aqui na Sapo Verde Moda Feminina, no Shopping Alvraz. A nossa loja fica localizada aqui no segundo andar, loja 2036 e 37, tá? Que é 2036 e 2037. Somos atacadistas, fabricantes de blusinha com aplicação, olha, bordados assim, exclusivos, maravilhosos, para você que quer vender no atacado, olha só, não precisa de CNPJ, tá, meninas? Só lançamento, mobilidade todos os dias chegando, vamos ter do P até o G4, sempre festas maravilhosas. Vamos mostrar um pouco, olha só, da coleção, linda de verão, olha essa aplicação que maravilhosa, todas bem exclusivas, tá? Vamos ter muitos detalhes do P ao GG, olha essas que maravilhosas também, lindo bordado, manguinha diferenciadas, em todas as lojas, atacada a partir de seis peças, tá? A gente faz envio também, correio transportador, entregamos no ônibus. Então, para você que busca peças diferenciadas, que busca glamour em todas as peças, é aqui a Sapo Verde, tá? Estamos aguardando vocês, de segunda a sábado, a loja aberta. E olha só, mais um look maravilhoso, vai estar no nosso Instagram também, essa blusinha linda, várias cores para vocês. Tupê ao GG, a nossa modinha, ó, arrebentando. Olha só, mais modinha aqui também, tupê ao GG, olha esse detalhe, meninas. Cada modelo lindo, exclusivo aqui na Sapo Verde, olha esse, que detalhe. Maravilhoso, né? Qualidade, na fabricação, você vai arrebentar de vender, com certeza, tá? E eu vou mostrar a novidade também, no plus size. Essa que eu estou vestindo, é o tamanho G1, mas vai ter até o G4, até o 58, 60 aqui para vocês. Vamos conferir lá dentro, Sapo Verde, moda feminina. Olha, meus amores, muita variedade em blusa. E olha esse detalhe também, na corda, que é super tendência. Olha o nosso bordado, maravilhoso. Olha aqui por dentro, ó, está no revestimento, né, proteção aqui no nosso bordado. Então, são peças de muita qualidade. Você que é tacadista, que frisa comprar peças de muito bom gosto, é aqui, ó. Todo dia, muitas cores novas, lançamento, diário. Olha nossas blusinhas. No Instagram, vai estar em todas as modelos, tá? Do G1 ao G4. Olha a qualidade, Sapo Verde, moda feminina. Você vai levar um produto brasileiro. E olha só, que já está há mais de 10 anos no mercado, vendendo blusinhas diferenciadas. Esse aqui é realmente o brilho da moda, né? Então, vem conhecer a nossa lanja. No shopping, Valtier Premium. Valtier Premium fica na Rua Tis, 184, a loja no segundo andar, 2036, 2037, 2036, 2037. Olha só que linda, ó. Peças maravilhosas. Então, sempre muito detalhe. Essa aqui a gente não está usando, ó. Vai ter várias cores, várias cores mesmo. Então, vem conhecer aqui a loja. Horário de funcionamento aqui da Sapo Verde, no shopping Valtier Premium. É de 3h30 até as 4h, de segunda a quinta, tá? Sexta e sábado, horário diferenciado. De 4h até 1h da tarde. Estamos aguardando vocês aqui com essas blusinhas maravilhosas. Olha as cores, linda, delicada. Olha só. No verãozão, a pegada está sendo um pouco de blusinha assim, ó. Sem manguinha, com manguinha diferenciada, para deixar você à vontade, né? Temos tie-dye, meus amores. Tie-dye, ó. Deixando maravilhoso. Ó, mais uma regatinha diva. Verãozão. Blusinha de manguinha de fora, né? Olha esse aqui, ó. Muito charmoso. Vendemos atacado, hein? Seis peças variadas. Entregamos no ônibus. Enviamos para todo o Brasil. Estamos aguardando vocês. Pode ligar no nosso WhatsApp para qualquer informação, tá, meninas? E olha só, o atendimento aqui é top. Estamos aguardando vocês para vir conhecer aqui a nossa loja. Aceitamos cartão também. É sucesso! E agora o nosso plus size, meus amores. Olha, peças diferenciadas no plus size. Amores, a Jana vai ratificar aqui, que eu tinha falado que são seis peças aqui na loja. Na loja, quatro pecinhas você já leva. Quatro peças variadas, tamanhos variados. A gente já vende no atacado para vocês, tá? Agora, para o nosso envio, são seis peças variadas também. E olha só, mudou, né? Melhor para você. Então, não tem como você deixar de comprar. Porque é viabilidade, o preço, incrível. Olha, a nossa qualidade, eu garanto, tá? São peças que a Jana usa diariamente. E olha só, uma mais linda que a outra. Olha isso aqui. Tá vendo as cores que digo? Vai ter azul, preto, branco. Aqui é sucesso. Essas que eu estou mostrando é o G1 ao G4, o nosso plus size. O nosso plus size tem muito diferenciado, tá? Com manga, sem manga, cores alegres. Olha as cores. Cores do verão. É moda feminina para vocês, direto do fabricante. Estamos aguardando aqui. Vai ser um prazer, ó. Você comprar aqui conosco. Ser cliente. Eu prometo que você vai amar. A Jana garante aqui. Porque a Sapo Verde é o brilho da moda feminina. Então, vem conhecer aqui a Sapo Verde no Shopping Valtier Premium. Você vai fazer muito sucesso com as nossas peças, tá? Vem conhecer a loja.